Música Do Lequinho, ex-jogador do Maricai que marcou inclusive o gol do Atlético Carioca na partida contra o Esporte Clube Resende na rodada de abertura da competição Música Segue Flavinho, bola para o Renan na linha de fundo Cruzamento para a área, a cabeçada do Lequinho na tráfego Gol do Atlético Carioca Lequinho empata o jogo aos 35 No cruzamento do Renan pela esquerda, Lequinho Tocou de cabeça, a bola bateu na trava esquerda e morreu no fundo do gol do goleiro Robert Está tudo empatado outra vez, Lequinho Resende um atleta Lequinho Ele vai para a cobrança Partiu, Lequinho Gol do Gag Lequinho de pênalti Abre o marcador Na boa cobrança Bateu com tranquilidade e pode comemorar, cara É isso aí Para você ver de novo A cobrança do Lequinho, ele partiu para a bola Com calma, bola para um lado, goleiro para o outro E o Atlético Acaba sendo meio errado Olha a grande jogada do Gabriel Invadiu, pode ser o segundo, toque do Moreira por cima Salva a zaga Voltou o Lequinho, bateu Gol Lequinho para o Atlético Carioca Acaba a espera de Lequinho, o reencontro do Camisa 27 com a Rede O segundo gol do Atlético Carioca Aqui no Alzinho de Almeida Lequinho, quinto gol dele no campeão Autorizada a cobrança Lá vai Lequinho Lentamente para a bola, perna direita Bateu Gol Lequinho para o Atlético Carioca O Atlético está com cara de que vai ser o Lequinho Ele mesmo, perna direita Bateu Chiba O remoto, toque de cabeça Gol Está se lançando com tudo para o ataque Atrás desse empate Lequinho Falta nele O destra é o Lequinho No centro o Iago Vai o Lequinho E cobrança perigosa Ela vai para fora São a penha Localizei, né? Localizei Lequinho Olha o Lequinho, cara Vai Chagas Que pique, hein? Chagas Juscelê repõe Procura na frente Domínio do Lequinho Já marcou hoje É o artilheiro do time Camisa ali do Atlético Vem descendo o Atlético Ângelo Renan Abre muito bem com o Lequinho Grande chance do Atlético Lequinho Cortou um Cortou dois Ajeitou no meio Põe o Júlio Renan Bateu de esquerda Diego Faz a... Pro Alex Alex Faz o cruzamento Para o Lequinho Diego saiu errado Lequinho Vai fazer o gol Ficou sem goleiro Ajeitou Pedro Bezerra Bateu travado Pedro Bezerra Ajeitou Diego Robertinho 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 Pega a bola A equipe do Atlético Com o Eric Lequinho Taca a bola Pelo setor esquerdo Lequinho Passou Vai tendo no fundo Evita a saída Lequinho Marcada por dois Procura alguém Para jogar Lequinho se desvencilhou De um Tentou o passe No meio Para o Eric Vai no fundo Fez o cruzamento Tentou o passe Em elevação Alex chega cortando Jogou a bola Para frente Virou um passe Para o Lequinho Lequinho de cabeça Botou na frente Lequinho está com ela Na marcação ali do Dick Lequinho está com ela Para pensa Espera alguém Esperou a falta O contato veio E a falta Juscelê aparece Para ficar com ela Contra-ataque Vamos lá Lequinho Ele corre Para dominar a bola Lequinho Vamos lá A chance é boa Aí o Lequinho Ele contra a marcação Do Edmar Deixa a marcação Para trás Lequinho ajeitou Angelo Abriu lá em cima Para o Pedro A bola aqui A gente não Consegue ver com essa Essa clareza Que é comum Roubada de bola Vem para o ataque Lequinho Bate para o gol E o William pega Boa Bola para o Renan Renan para Iago A oportunidade Cruzamento Segundo atrás Lequinho de cabeça Desviou Espauma Leo Flor Bola passa por ele Sobra no Jota Na linha de fundo Novo cruzamento Para a área Subiu o Lequinho Juscelê na sobra Bateu Ela desvia Bateu M.D.R., yeah, pricey Juice like Tupac, Chico or no iced tea J.M.G, Louis V, W, I, C White and ring, better things, better half-white seat Only things numbing me from this heart like this I'm a boy in my booty on the top But I'm not really up for conversations I get out my cake and eat it too I just gotta make a reservation Chilling in my head, but it's hot Flames everywhere, I see shades Demons trying to run up in my spot A lot, really, really running out of patience I'm a boy in my booty on the top But I'm not really up for conversations I get out my cake and eat it too I just gotta make a reservation Chilling in my head, but it's hot A gente tá entrando, cara, no G4 11 pontos Olha a escapada Pedro botou pro Lequinho na área Se rolou a zaga, Lequinho Ele gira Lequinho Lohan Aqui na CAC TV Bruno Leal Faz o poste, jogou pra frente Lequinho chutou pro gol Diego Vai brigar pela bola o Lequinho Aperta a marcação e ganha Vinícius não chegou nela A devolução pra trás Procurava o Angelo Tanto espera 2x2 é o placar Jogo tenso Bola enfiada pra Lequinho Ele tem a bola pela esquerda Flavinho vai fechar Pedala Lequinho Passa por Leandro Carvalho Atrasa pra Alex Com tranquilidade Lequinho Pode ser até um contra-ataque Se o Lequinho estourar Essa bola lá pra frente Já ligou a quinta marcha Agora teve que dar uma parada Em cima dele Rana Rocha Ele prefere o passe atrás Com o Angelo O ator O consecutivo é claro Tá no início do jogo ainda Mas a gente vai junto Lequinho escorou Pro meio da área Panela Tentou Kaká Abriu com o Lequinho Estevam tá dentro da grande área Cruzamento do Lequinho Pro Estevam Baladão lançou pra Lequinho De bicicleta Bernardo faz a defesa Muito mal ali Alan faz um corte de cabeça A bola vai sobrando Com o Lequinho Pelo lado esquerdo E agora inverteram O Lequinho foi pro lado esquerdo E o Alex pro lado direito Lequinho Abriu no meio Pro Kaká Kaká gira Corte feito pela zaga do Atlético Lequinho vai tentar o domínio Conseguiu ganhar do Rana Rocha Avança pela esquerda Mas não tem muitas opções Lequinho Angelo Não, Kaká Tem liberdade, Kaká Abre bem Pro Lequinho Ponto esquerdo de ataque Lequinho Vai passar por ali O Henrique Henrique na grande área Faz o lançamento Gó Da B2 também Vai jogar esse ano A Série B1 Mas o Belford roxo Já dá esse passo importante Vem Lequinho Vem à esquerda Vai cruzar Ainda não Rodrigo em cima dele Passe atrás com o Alex Vem Le 씨가 Come over baby Vem Leopping